Desculpem pelas meia hora de atraso, pela meia hora de atraso. Um briefing 10 de julho, assuntos do governo, agenda. 8h30, congresso, respostas aos nossos jornalistas. O presidente participou do culto idealizado pelos deputados Silas Câmara e Marcos Pereira. Em seguida, participou da sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a primeira vez que o presidente externou, logo após esse evento, o desejo de ter um representante evangélico no STF. Na oportunidade, ele usou uma figura de linguagem e lembrou a citação da ministra Damares. Ainda, reforçando a sua crença na importância do Brasil ser um Estado laico, O presidente participará, no dia 20 de outubro, em Salvador, das comemorações de canonização da Irmã Dulce, que se tornará Santa Dulce dos Pobres. As 10h, com os ministros Paulo Guedes, Abraham Weintraub, André Luiz, Jorge Antônio e o ministro Onyx Lorenzoni, trataram de questões econômicas e orçamentárias com foco na análise de receita e despesas. Às 11h, com o ministro Tarcísio e com o senador Elmano Ferre, do Podemos do Piauí, o ministro apresentou ao senhor presidente obras de infraestrutura para acesso à cidade de Teresina, no Piauí. Às 12h, com o senhor Fabiano Freitas, presidente da rede Recó TV Rio, uma visita de cortesia. Às 14h, novamente, o ministro Paulo Guedes, acompanhado do senhor Gustavo Henrique Moreira Montesano, presidente do BNDES, e do senhor Salim Matar, secretário especial de desestatização e desinvestimento do Ministério da Economia. Discrutiram as medidas para a transparência total das ações do BNDES, em particular, sobre os empréstimos já realizados a outros países. Às 15h, com o ministro Ernesto Araújo, tratou-se do planejamento de viagem em outubro à Ásia e Oriente Médio. Às 16h, com o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, e Clayton Gonçalves, prefeito do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, o presidente havia sancionado uma lei nomeando a cidade de Farroupilha de capital nacional do Moscatel. O senhor prefeito Clayton Gonçalves veio trazer uma lembrança ao nosso presidente, que foi uma placa em homenagem a esta forma de referência ao trabalho desenvolvido naquela cidade. Às 17h, o presidente recebeu representantes do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e tratou-se, dentre outras coisas, de detalhes, inclusive, sobre a votação da Previdência e outros fatos referentes a essa organização. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segurança Pública é uma demanda urgente da população brasileira há alguns anos e que não pode ser postergada, sendo uma das prioridades do governo do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria que define critérios objetivos para a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos Estados e ao Distrito Federal. Os critérios de rateio do fundo, definidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, levam em conta variáveis que contemplam os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos Estados, além de temáticas como violência, criminalidade e fronteiras. O fortalecimento da rede integrada de banco de perfis genéticos, a proteção da faixa de fronteiras e a criação de unidades especializadas das polícias civis específicas para o combate à corrupção, também foram indicadores incluídos na portaria por serem considerados estratégicos e de ganhos substanciais na produção de provas e no enfrentamento às organizações criminosas. A decisão dos critérios considerou as diretrizes, objetivos e metas da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional. O presidente e o ministro Moro comemoraram que a CCJ do Senado aprovou o projeto de lei que, melhor, criminaliza o Caixa 2 em eleições. Essa ação consta das propostas do pacote anticrime e que foi replicada no Senado. O ministro parabenizou os senhores senadores que demonstraram o desejo de mudar o país para melhor, com mais integridade na política. Com relação à nova previdência, o presidente Bolsonaro acredita que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e todos os parlamentares envolvidos e comprometidos com a aprovação da nova previdência estão se empenhando ao máximo para a obtenção do consenso e a votação no primeiro turno o mais breve possível. Segundo ele, abro aspas, ninguém faz nada sozinho. É a força do executivo com o legislativo e sua capacidade já demonstrada para a sociedade, ainda mais tendo paz e Deus no coração. Fecho aspas. Ele acompanha com otimismo e a crença que essa reforma será o primeiro passo para a economia do país voltar a crescer. Depois, será necessário estimular o desenvolvimento com outras medidas, como a reforma tributária, a desburocratização e propostas da equipe econômica do governo, que permitirão a geração de emprego e renda, além de investimentos em infraestrutura, educação, saúde, saneamento, as principais questões de interesse da nossa população brasileira. Eu me coloco agora à disposição para as perguntas que, por acaso, possam ocorrer. Porta voz, boa noite. Tiago Nolasco, da Record TV. Bom, Tiago. Tudo jóia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, respeito da negociação em torno da questão dos policiais na reforma da Previdência. A gente tem informações lá da Câmara dos Deputados que há um acordo para atender algumas demandas da categoria, algumas demandas defendidas, inclusive, pelo presidente da República. Eu gostaria de saber se o presidente participou dessas negociações, de que forma ele foi sendo informado também ao longo do dia do andamento da sessão lá na Câmara dos Deputados. O presidente foi cientificado. Eu, pessoalmente, mantive contato com o deputado-major Vitor Hugo. De fato, esse movimento em prol dos policiais federais, ele está a ser analisado por aquela casa, mas o presidente reforça que o mais importante é a aprovação da nova Previdência, dentro de um contexto maior, que é de apoiar a sociedade e, nesta apoio à sociedade, alavancar economicamente o nosso país. Ele o faz por meio dos seus líderes, no caso, o Major Vitor Hugo, a deputada Joyce Hausmann, e no Senado com o senador Fernando. Boa tarde, porta-voz Délis Ortiz, TV Globo. Tudo bom, Délis. Eu queria saber sobre um dos destaques lá na Câmara, nessa votação, deixa de lado os estados, porque não sentiu a força dos governadores, e inclui municípios na reforma da Previdência. Mas, no Senado, há senadores como Tasso Gereissati, do PSDB, dizendo que vão voltar com essa iniciativa de tentar incluir também os estados. O presidente continua fazendo apelo para que estados e municípios estejam incluídos na reforma da Previdência? E a outra questão, o que ele, como é que ele está acompanhando, neste momento, esse processo de votação? Eu sei que durante todo o dia ele teve informação e tal. Tem uma televisão? Ele está acompanhando os discursos? Como é que é isso? No PC do nosso presidente, ou seja, posto de comando, ou seja, gabinete, possui uma televisão onde, normalmente, ele a mantém ligada nesses momentos especiais da nossa República, e ela se encontra ligada nesse momento. O presidente vem acompanhando também, por meio de contato com os seus líderes, os quais eu já citei em pergunta anterior, e esses líderes avançam ao presidente as negociações que estão sendo consignadas e lideradas pelo deputado Rodrigo Maia. Desta forma, o presidente vem sendo abastecido de informações e, como eu disse, tem a esperança de que, no prazo mais curto possível, nós tenhamos já firmado, pelo menos, o primeiro turno desta votação da nova Previdência. Você fez uma segunda pergunta. O presidente já deixou claro que essa questão de estados e municípios é, neste momento, da alçada do Congresso Nacional, em especial da Câmara. Ele não vai ter ser comentários ou vai colocar o seu poder como gerente do Executivo nesta questão que nós sabemos ser tão especial, que nós sabemos que os estados e municípios estão atentos a isso. Mas o senhor presidente está com foco naquilo que saiu como relatório final da comissão e é neste foco que ele tem mantido todo o seu esforço. Porta-voz, Jussara Soares, repórter do Globo. Cláudio, Jussara. Tudo certo. Porta-voz, eu queria saber... Teve um encontro hoje com o ministro da Educação, junto com o Paulo Guedes e mais dois ministros. Eu queria saber qual foi o tema desse encontro, se isso tem a ver com a proposta do Fundeb, que foi enviado. Fundeb, que foi a pergunta que você adiantou. E a outra, mas uma curiosidade mesmo. Quando o senhor fala que o presidente tem mantido contato com os líderes na Câmara e até com os ministros licenciados, eu queria confirmar se os ministros licenciados também têm feito contato com o presidente, se isso envolve também o WhatsApp. Troca de mensagem no WhatsApp, acompanhando, se isso também é um método de acompanhamento. Sim, não vamos negar que o presidente usa muito o WhatsApp nos seus contatos com várias autoridades, com várias pessoas do seu entorno. Obviamente que há também modos seguros de obter a informação. O presidente, sim, vem mantendo contato com seus líderes, com os deputados que foram exonerados dos cargos de ministro, para compartilhem com os outros congressistas a oportunidade de fazer a história do país com a aprovação da nova Previdência. Qual foi a outra pergunta tua? Fundeb. O que eu tenho como dado aqui, passado pelo presidente há pouco, na checagem do brief, é que naquele momento foram tratadas questões orçamentárias, orçamentárias, receita versus despesa. Eu posso avançar um pouco mais para identificar se eventualmente Fundeb foi tratado, porque foi a audiência das 10 horas. Quando você fala receita, orçamento, isso que é discussão sobre possíveis... É importante identificar qual é o aporte financeiro que está entrando para o Estado, para o governo versus as despesas que estão previstas e, dentro desse contexto, estudar-se as possibilidades que estão por se realizarem ao longo do ano. Agora, proximamente, no dia 20, 22, não tem exatamente a data, nós já vamos ter uma reunião no Ministério da Economia para tratar dessas questões. A cada dois meses isso é feito. A gente tem esperança de que nós tenhamos a possibilidade de conseguirmos passar mais essa barreira sem a contenção financeira, ou seja, a restrição financeira por parte do governo. Portavoz, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Gustavo. Tudo ótimo. Primeiro, o senhor falou que o presidente tem uma televisão no gabinete e ele acompanha de lá. O senhor sabe que canal, Globo News, Record News, TV Câmara? Olha, mesmo que soubesse, eu não diria. E a segunda pergunta é sobre esse ministro novo do STF, terrivelmente evangélico. O presidente já decidiu que nome ele deve indicar e se esse nome será indicado na primeira vaga, na de 2021, ou, não, na de 2020, ou na vaga de 2021? Bem, o presidente não decidiu sobre quem poderá, eventualmente, substituir os ministros que estão por terminar os seus mandatos lá no Supremo Tribunal Federal. Então, não há decisão de momento, até porque a vaga não está aberta. Em segundo, esta frase, como eu disse inicialmente, trata-se de uma força de expressão do nosso presidente e ele gostaria de lembrar que, ao citá-la, fazendo referência à ministra Damares, ele quer retomar também uma vocalização que ele fez em um café da manhã com parlamentares, quando ele disse, eu tenho duas ministras e cada uma delas vai por dez dos nossos ministros. Boa noite, porta-voz, Fábio Murakawa, do Valor. Murakawa, vamos lá. Ministro, ainda sobre essa indicação que ele fez... Podia falar um pouquinho mais próximo, Luiz? Vamos lá. Obrigado. Sobre essa afirmação que ele fez a respeito do futuro ministro do Supremo, queria saber o seguinte, se esse tipo de declaração não vai contra esse princípio de Estado laico, uma religião precisa ter representatividade no Supremo? A interpretação que se faz das leis e da Constituição deve ser cristã? Qual a importância de ter um ministro evangélico? Por que um ministro terrivelmente evangélico ou não terrivelmente católico, espírita, umbandista ou budista? O senhor presidente é o guardião da Constituição que, especialmente, ele a respeita e a protege também. Quando o ministro cita, especificamente, um ministro evangélico, ele gostaria de expressar pessoas que têm respeito, confiabilidade, conhecimento técnico, nesse aspecto do conhecimento jurídico, e que possam colaborar, que possam somar aquela bela equipe, que é a equipe do Supremo Tribunal Federal, para a condução da justiça da nossa sociedade, do nosso país. Porta-voz, boa noite. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Eu tenho duas questões que são bem diferentes entre si. Gostaria de encaminhar a primeira, que é mais simples. O senhor falou que houve uma reunião do presidente com o ministro Ernesto, mais cedo, para começar a debater o desenho da viagem no segundo semestre, em outubro, para a Ásia e para o Oriente Médio. Já há uma definição de quais países? Isso poderia adiantar? A gente já sabe que China... Na Ásia, China, os outros países estão em tratativas por parte da nossa chancelaria, com a chancelaria de outros países. Eu não tenho autorização para avançar os nomes, até porque existe necessidade de reajuste logístico nessas visitas. Então, China, sim, vamos avançar os nomes à medida que essas visitas oficiais venham a ser consolidadas por meio da chancelaria. E sobre previdência, teve esse debate em torno da questão da liberação das emendas impositivas e também circulam informações de que o governo estaria acelerando nomeações para órgãos de segundo e terceiro escalão, teria havido essas nomeações. Gostaria de saber se o governo, de fato, tem trabalhado para acelerar nomeações de cargos partidos que estão, inclusive, apoiando essa reforma da Previdência. A liberação de emendas é uma prática legítima, transparente, prevista na legislação orçamentária e corriqueira na relação entre o executivo e o legislativo. O presidente considera que a liberação de emendas é natural por conta do orçamento impositivo. O governo faz o planejamento de liberação anual de recursos, previsto no orçamento da União e a aplicação destas emendas é indicada pelos parlamentares. Ele ressalta que, abro aspas, estamos apenas cumprindo o que a lei determina e nada mais. Fecho aspas. O presidente já enfatizou a crença que possui na descentralização das decisões e da atuação para solucionar os problemas que afetam a população brasileira. De forma que nós disponibilizarmos, por meio do poder executivo, as ferramentas, qual seja a ferramenta orçamentária na ponta da linha, facilita o apoio àquela sociedade mais necessitada por meio do conhecimento do legislador, no caso do deputado ou do senador, daquela região. Paz e bem. Paz e bem.